Então foda-se essas minas Sua xota não faz o clima Ela droga usando heroína Todas vão ficar no pé É só soco, tu não é meu giga Rata não é mulher, fake nigga Sempre tenta arrumar briga Ela não sabe o que quer Conheci mulher de verdade Sua tia, mãe, comadre Foi de quatro chupando padre Quando vi foi de passado Percebi que quer me dar Todas elas vão te enganar Querem sua configança Pra no final te matar Elas quer te enfeitiçar Num silo da gangsta Que ela some na hora Quando a grana acabar Na sua pulse quero tacar Com ela só transe e vazar Vai dizer até que te ama Mas pra outra ela quer dar Eu quero sexo Imagina Vou fuder toda a vagina Vai se achar Katrina Que eu vou te fuder por cima Eu quero sexo Imagina Vou comer toda a vagina Vai se achar Katrina Que eu vou te fuder por cima Elas tão em troca de bride Rebolando o rabo pro hype São o cafetão perigoso No instagram ela deu like Cê se perde na estrada Despreza sua quebrada Ainda mente na minha frente Como se não ouvi nada Quer enganar o pai Mas hoje tua casa cai Falei demais Hoje só grana heavy Paz Sem ter leve traje Nunca evolui não é sagaz É poucas ideia Hoje você não quero mais Eu quero sexo Imagina Vou fuder toda a vagina Vai se achar Katrina Que eu vou te fuder por cima Eu quero sexo Imagina Vou fuder toda a vagina Vai se achar Katrina Que eu vou te fuder por cima Não para vou fuder toda a vagina Vai se achar Vai se achar Não para vou fuder toda a vagina Vai se achar Não para vou fuder toda a vagina Vai se achar Não para vou fuder toda a vagina Vai se achar Não para vou fuder toda a vagina Vai se achar 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 Amém.